Música Muito boa noite, a gente vai falar hoje à noite sobre um tópico Que ele é pouco falado no mundo da Torá de uma forma mais pública Mas ele é muito visto E é condizente que a gente fala porque no mundo de Hashem Esse tópico tem um valor gigante Então a gente vai com a ajuda de Akadosh Baruch Hu como sempre Falar de uma forma delicada Mas, obviamente, sempre procurando ver a veracidade O emet da Torá sobre esse tópico Que ele é muito importante Sabem que sempre antes que a gente faz uma mitzvah Algo curiosíssimo Hachamim falaram pra gente Olha, eu quero te lembrar o que você e eu diz que está indo fazer Porque a gente tem uma vida muito atarefada Especialmente no século XXI Com tantos afazeres que a gente tem Fazer uma mitzvah pode ser algo maravilhoso Ou pode, sem querer, passar desapercebido Hachamim falaram pra gente Gente, olha, sempre antes de fazer uma mitzvah Mitzvot são muitas delas, são mitzvot da Torá Outras derabanan rabinicas Mas o conceito de fazer uma brachá Antes, uma bênção, antes de fazer a mitzvah Isso certeza é algo rabínico Derabanan Hachamim foram lá E fizeram um favor de falar pra gente Olha, deixa eu te lembrar, querido Yehudi O que você está indo fazer antes de fazer uma mitzvah Então, antes de fazer qualquer mitzvah Retomamos A pessoa fala Entre parênteses É bom dizer que a brachá não é Não existe com I, é com E Fecha o parênteses Qual a tradução disso, pessoal? A tradução disso é que Hashem nos santificou Com as mitzvot Via as mitzvot E nos obrigou a colocar o tufilim Colocar o tzitzit Uma mulher assim de Avela de Shabbat E daí por diante Eles até contam Que havia uma vez Um indivíduo Que O Rav Por qualquer razão estava conversando com ele E falou pra ele Olha, eu acho que eu tenho a solução Você precisa De vez em quando parar E pensar sobre Hashem na sua vida Durante um ou dois minutos por dia E aquele indivíduo falou pro Rav Olha Rav Puxa, eu não sei se eu tenho esses dois minutos Aí o Rav falou pra ele Mas, por exemplo, hoje A gente já tá à noite Será que você conversou com Hashem? Ou pensou com Hashem? Um minuto? No seu dia? Aí esse indivíduo falou Rav, hoje justo não deu tempo Porque eu acordei Direto eu fui rezar Depois Óbvio que quando eu fui rezar Eu coloquei tefilina Eu coloquei tzitzit Eu uso tzitzit o dia inteiro E eu fiz Shaharit Minharvit Dei torah Nem tive tempo de pensar em Hashem O que acontece, pessoal É que às vezes Sem querer A gente faz tantas mitzvot E acaba sem querer Esquensando de pensar em Hashem Então o Rav me fizeram um favor De falar pra gente Olha, Habibi, please Eu vou te dar uma brachá Antes de fazer toda e qualquer mitzvah Quando você for fazer essa mitzvah Lembra Asher kidechanu Bemitsotav Vetsivano Que Hashem falou Eu, Big Boss Estou te ordenando a fazer uma mitzvah E essa mitzvah Ela nos kidechanu Nos kidush Kadosh Nos santifica Toda mitzvah, pessoal Quando a gente pensa Antes de fazer ela Ela tem outra dimensão No valor Que ela fica registrada Na nossa conta celestial Seja que a pessoa vai colocar A mulher vai acender as velas Ou a pessoa vai estudar a Torah Que é o que a gente está fazendo agora Que é a mitzvah mais power do mundo Cada palavra de Torah Vale 613 mitzvot Pelo menos Então é algo incrível Se a gente fala ou escuta Então é algo masteríssimo Quando a gente pensa Eu estou indo fazer uma mitzvah Essa mitzvah ganha uma dimensão ainda maior Ela vira 6 estrelas Então tem algo muito interessante Todas as mitzvot Têm um denominador em comum Que consta no texto das brahot No news Se é novidade Então que a gente aprenda junto Todas as brahot tem esse texto Que chamam santificou Via as mitzvot Ou seja Cada uma das mitzvot Assim explica o Hafez Chaim Para a gente pessoal Trazendo em nome do Zohar E de Midrashim Que diz o Hafez Chaim Cada uma das 613 mitzvot Do it Ou don do it A se ou lot a se Faça ou não faça Ela está ligada Com alguma parte do nosso corpo Seja algum órgão Interno, externo E daí por diante Então Essa mitzvah Ela traz uma vida Uma luz para aquele órgão Por exemplo Não está escrito isso Mas talvez a gente possa se aventurar A dizer Que a mitzvah de Tfilim Tem a ver com o braço esquerdo Que é onde a gente coloca o Tfilim O canhoto do lado direito Então Essa mitzvah Traz luz Para aquele órgão Que é o braço Quando tiver Triatamitim Ressurreição dos mortos Diz o Hafez Chaim A pessoa vai ter o órgão mais Funcionando melhor Ou pior Mais musculoso Ou menos Dependendo da mitzvah Que ele fez Que está relacionada Com aquele órgão Ou seja As mitzvah Trazem Kedusha Santidade para o corpo E luz para um órgão Órgão específico A gente não sabe Cada órgão especificamente Qual que é Mas tem alguns Que a gente pode Talvez Tentar imaginar um pouquinho Agora A gente vê algo Interessantíssimo Que fora a luz Que as mitzvah Trazem para cada órgão Por isso que é importante A pessoa tentar em sua vida Cumprir as mitzvah E não Tirar algumas de escanteio Mas Todas as mitzvah Tem algo Que ela é Único para todas as mitzvah Quer dizer Cada mitzvah Ela está relacionada Com um órgão Mas Todas as mitzvah Sem exceção Tem algo em comum O denominador comum De todas as mitzvah Queridos Atenção É a xer Que deixaram Bem-mitzvotá E vetsivano Que a xer Nos santificou Via as mitzvot Ou seja Todas as mitzvah Trazem santidade Kedushah Para a pessoa Agora a pergunta pessoal é A tradução da palavra Kedushah No português Talvez seria Santidade Ou é santidade Agora explicar a palavra Santidade É muito difícil Traduzir é fácil Mas me explica a santidade Talvez é que nem Falar Olha me explica Como que é gostoso O bolo de chocolate Da tua esposa Da tua mãe A pessoa vai falar Não tem como explicar Se você quer saber De verdade Vai experimentar Como se faz Para definir Queridos O que quer dizer A palavra Kedushah Santidade Então Eu fiquei pensando Um pouquinho Que Todo yodi Ele precisa Primeiro entender Que todo yodi Eu repito Isso que é muito importante Se é homem ou mulher Todo yodi Tem que entender Que ele é Ele pode se relacionar E pode ter Kedushah Santidade Como? Está escrito na Torá Em Parashat Kedoshim Kedoshim Tihio Que Kedosh Sejam Kedoshim Santos E a Torá fala Por quê? Porque a Kedosh Baruchu A Shem Ele é Kedosh Agora olha que interessante Todos nós Podemos ser Kedosh Orahaima Kedosh Diz Quando a Shem Falou Kedoshim Tihio Diz Orahaima Kedosh Nenhum Importante repetir Nem um E eu disse Está isento Desse mérito De ser Kedosh Kedoshim Tihio Sejam Kedoshim Santos Por quê? Que Kedosh Ani Hashem No Kehim Igual que Hashem É Kedosh Nós também somos Kedoshim Porque nós temos Um pedaço de Hashem Dentro da gente Independente De onde nós moramos Ou qual o nosso nível religioso Agora a pergunta é Tá bom E qual a definição Do bolo de chocolate Do gostoso Do bolo de chocolate Como se define No nosso caso Kedoshah Santidade O que isso quer dizer? Sabe Tem algumas palavras Que a gente fala Por exemplo Os halabim falam Quando algo é muito gostoso A gente fala Oh Não tem tradução Oh É gostoso É gostoso Cheira bom A gente fala Oh Como se traduz isso? Não tem como traduzir Mas eu fiquei pensando Não pode ser Que Kedoshah É Oh Que não tem tradução Tem que ter uma tradução Um pouco melhor Do que santidade Ou definir um pouquinho Melhor o que é santidade Que é o denominador comum De todas as mitzvot Que o Hashem espera da gente Quando a gente vê Por exemplo Alguém fazendo uma mitzvah A gente vê essa pessoa Com uma certa introspecção Focado A gente sente Olha Esse indivíduo Naquele momento Homem ou mulher Ele é uma pessoa kadosh Mas Kedoshah É mais ainda do que isso Pessoal Quando a gente Às vezes Visita um Urava A gente fala Olha Fui para Israel Fui para os Estados Unidos Onde for Fui visitar Tal Urava Talvez no Brasil também Nosso Urava Quando vai visitar Tal Urava Veio a pessoa Fala Olha Eu fiquei na sala dele Eu Me senti outra pessoa Eu me senti mais elevado Só por estar perto Dessa pessoa Isso é Kedoshah Isso Pronto Essa definição Ela é mais precisa Do que quer dizer Kedoshah Sabem que Um dos grandes rabarins De Pressburg Chamado Ketav Sofer Filho do Hatam Sofer Ele diz que Hashem É Kadosh O Passuk diz Kedoshim Tihiu Porque sejamos nós Kadoshim Que Kadosh Que Kadosh Ani Hashem Logichim Porque Hashem Também é Kadosh O que quer dizer Que Hashem É Kadosh Que A palavra Kadosh Na verdade Ele se abstém É se abstair Mas Hashem É Kadosh Do que? Se separa Do que? O Kadosh Baruch Hu Diz O que é Kadosh O que é Kadosh 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 Hashem Melo Kola Aretz Kevodoh Hashem Não vive Num monastério Hashem Não vive Abandonado Sozinho No mato Kadosh 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 A gente fala Todos os dias Na repetição Da Midah Que Hashem É santo E depois A gente diz Melo Que Hashem Também Nós falamos Na Tfilah Melo Kola Aretz Kevodoh Hashem Preenche Toda a terra Ele mora Com todos nós Ou seja Diz o que estava Sofer Ser Kadosh Não é se abster Do mundo Ficar isolado Ser Kadosh O que a gente aprendeu Que Kadosh Nós temos que ser Kadosh Igual Hashem É Kadosh E Hashem Está envolvido No mundo Então uma coisa Importante Às vezes Uma das armadilhas É que a pessoa Pensa Ser Kadosh Vai ficar escondido No quarto dele Não Ser Kadosh É apesar De estar envolvido Com todo mundo No nosso dia a dia Um trabalha O outro está no Kolel O outro Cada um que faz Estuda Mas o que cada um De nós faz Não é apesar É justo Porque nós Estamos envolvidos Com todo mundo Hashem fala Eu ainda assim Espero que você Nós e o Din Sejamos Kadosh Sejamos pessoas Que tem um level Acima Um pouco mais Do que só Material Kedushah De verdade É Não é só Puxa vida Eu vi alguém Focado fazendo Uma Braha Uau Fazendo uma Midah Dava pra ver Que ele estava rezando Que ele estava rezando De verdade Pra Shem Com uma certa Kedushah Ver alguém estudando Torá Nesses momentos A gente espera Que a pessoa Seja Kadosh Apesar que não é tão fácil Mas Mesmo quando a pessoa Está fora da sinagoga E entre parênteses Ser Kadosh Na sinagoga Hoje em dia Também virou um challenge Muito difícil E um mérito gigante De quem consegue Ser Kadosh Fecha o parênteses Ser Kadosh Pessoal Tem que acompanhar O Yudi Dentro Que é um challenge Mas Maior ainda Esse tem que ser Nosso objetivo Durante a vida É Acher Kedushah Já que as mitzvot Nos santificam Não é só durante O fazer da mitzvah É durante o dia inteiro Rav Haim Volojin Diz Me lembrei agora Algo paurizíssimo Diz ele no seu livro Nefesh Haim Queridos Algo monstruoso Pro sentido positivo Óbvio Ele diz que Quando uma pessoa Pensa em fazer Uma brahá Antes Não de quando Ele está fazendo Uma brahá Só o fato De ele pensar Em fazer uma brahá Desce uma luz De Kedushah Sobre ele Imensa Só pelo fato Que a pessoa Pensou Em fazer uma brahá Sobre uma mitzvah Tente imaginar O que quer dizer Kedushah E quanto Essa Kedushah Tem que acompanhar A gente Durante o dia Porque A chama Kadosh Milok O Lá E Tzkevodó Não só na sinagoga Mesmo fora Também fora A pessoa tem Que ser Kadosh Quando um dia Anda fora Na rua Tem que se dizer Para ele Ou para ela Essa é uma pessoa Diferenciada Distinta Para o lado Positivo Nossa Kedushah Meus queridos Depende Das mitzvot Porque elas São a vitamina Para nos trazer A Kedushah E faço questão De dizer uma coisa Muito importante A nossa Kedushah Em especial Depende Dos nossos olhos Da nossa visão Do que nós Do que nós Vemos Nas palavras Do Kedushah O homem É o que ele Vê Quando dizemos Homem Quer dizer ser humano Homem ou mulher O homem Nós Eudim Somos O que nós Vemos Pessoal Olhem que definição Power E verdadeira Do que Que é uma pessoa A pessoa É o que Ela Vê Durante o seu dia Ou eu gostaria De acrescentar Aqui O que ela Deixa de ver Isso é a pessoa Muitas vezes O que ela vê Ou Se ele for um herói O que ele Deixa de ver também Ele ou ela E quando se fala De deixa de ver Ou vê pessoal Que oportunidade Maravilhosa A Kedushah Nos deu Nessa geração No século 21 Quando nós Temos acesso A tudo De bom Do melhor E o contrário De sermos De fato Kudoshim Ao nível máximo Seis estrelas Dubai Na nossa geração Escutem só essa Nós falamos Centenas de vezes Já Baruch Hashem Durante nossa vida Que a gente fale mais Muitas centenas Com saúde Mas talvez A gente nunca pensou No ponto que eu vou Mencionar pra vocês agora A gente fala No Shema Estrela O nosso hino nacional Dois versos Famosos Dentre muitos Que a gente fala A gente fala Na Parashah do Tzitzit Que a gente tem que lembrar As mitzvot de Hashem E logo em seguida A gente continua dizendo Que a gente possa se lembrar Fazer as mitzvot E ser Kadosh Para Hashem Então na Parashah do Shema Mais uma vez A gente fala A gente precisa lembrar Das mitzvot E um ou dois versos Depois a gente fala Para que a gente possa Lembrar das mitzvot De Hashem Fazer elas E ser Kadosh Ser santo A pergunta óbvia Que tem pessoal É que a gente acabou De falar Dois versos atrás Lembre das mitzvot De Hashem Logo em seguida Um ou dois versos Depois a gente fala Lembra das mitzvot Lembra das mitzvot E secha depois Kadosh Habibi Você acabou de falar O Zekar Temet kol mitzvot Hashem Lembra das mitzvot Porque depois De um passuk Você repete de novo Lembra das mitzvot Para que a gente possa Lembrar e fazer as mitzvot Já falou sobre Lembrar das mitzvot O Hafez Chaim Diz E olha em que Power pessoal A gente já falou Tantas vezes A paraxada do Tzitzit Que segue o Shemá A gente nunca pensou Sobre isso Provavelmente Como a gente sempre Pode aprender Da Torá Torá infinita Diz o Hafez Chaim Entre um passuk E outro Pay attention Tem um verso Que a gente esqueceu Lota turu Aharelevav him Vaharene him Cuidado para não Seguir os nossos olhos Em ver coisas Que não são agradáveis Nos parâmetros De Hashem E também Não pensar coisas Que são Contra os valores Da Torá Então diz o Hafez Chaim Por que que precisa Falar duas vezes Para lembrar das mitzvot Usar temet kol mitzvot Hashem E depois Lema'antiz Keru Vassitemet kol mitzvotai Por que? Porque no meio Entre esses dois versos Está escrito Cuidado Com o que que você olha Cuidado com o que nós olhamos Ou deixamos de olhar Cuidado com o que nós pensamos Ou deixamos de pensar Então diz o Hafez Chaim Olha O olho Faz com que a pessoa Acabe esquecendo Lualeno de Hashem O que ele pensa Pode trazer É esquecer de Hashem Então Hashem falou Olha Lembra das mitzvot Logo em seguida Falou Cuidado com o que você olha E depois fala Olha De novo Eu preciso te lembrar Das mitzvot Porque se você olhou Algo desagradável Ou pensou algo desagradável Você pode fugir de mim De Hashem Então eu preciso te relembrar Assim Esses versos De lembrar De Hashem De novo Sabe que Talvez um exemplo Que a gente precisa Ilustrar Isso acho que fica bem claro Para cada um de nós Eles contam Que uma vez Vamos imaginar Tinha um indivíduo Muito esforçado Que morava Numa favela E de repente Naquela favela Naquela comunidade Vamos chamar assim Teve um barulho assim Gigante Chegou um caminhão Todo mundo começou a olhar Que esse caminhão Não é comum Vim fazer uma entrega aqui E um caminhão De uma loja de imóveis Muito chique Parou lá E os vizinhos todos Começaram a olhar pela janela Cada um da sua pequena casa Para fora E viram uma loja de imóveis E de repente Chegam em direção A casa do fulano Falam para ele Fulano Habibi No caso Você foi sorteado Aí ele Ele fala Sorteado do que? Falam aqui Falam mas Eu não tenho o que pagar Não tenho nada para pagar Falam não tem que pagar nada Você foi sorteado Você ganhou de graça Um monte de imóveis E começaram a colocar Aqueles imóveis lá De categoria Seis estrelas Na casa do fulano Naquela favela E de repente Colocando O caso Os imóveis maravilhosos Naquela favela Olhando depois Para aquela Casa simplória Pessoal Com aqueles imóveis maravilhosos Desculpem A casa ficou mais Talvez brega Do que já era antes Por quê? Porque Se a gente quer Melhorar um lugar Precisa fazer um Tour total no lugar Conforme os meios Da pessoa Mas De arrumar a casa Não adianta colocar Móveis maravilhosos Uma casa que talvez Não tenha teto Ou que tenha goteira Ou que seja Ao céu livre Céu aberto O famoso princípio Do jaque Já que reformou A sala Tem que reformar A cozinha Já que reforma A cozinha Tem que reformar O quarto O jaque Assim a pessoa Acabou reformando A casa inteira Então olha que interessante A decoração Tem que ser Conforme o local Diz Diz o Hafez Haim Acho que é isso Que ele quis dizer Para a gente Que os olhos Definem a nossa casa Então O Passuque falou Lá em cima Os Harte Metkor Mitzvot Hashem Mitzvot A pessoa faz um monte De mitzvot Coloca móveis Maravilhosos Mais chiques Próximo Passuque Fala Habib Cuidado com o que você olha Cuidado com o que você pensa O que nós olhamos O que nós pensamos Porque se você colocar Móveis maravilhosos Mitzvot maravilhosos Num corpo Que olha o que quer E o que não quer E pensa o que quer E o que não quer Então Vai ficar igual Aquela casa Esburacada Furada Com móveis maravilhosos Fica ridículo Por isso que o Passuque Volta a repetir Leman Tiz Geru Depois do Passuque De falar Cuidado com o que você pensa Aí sim Os Harte Metkor Mitzvot Hashem Veit Em Kedosh Milo Kerem Assim Aí sim Sua casa Vira uma mansão O nosso corpo Vira um corpo Dictushah Parece que Hashem Está querendo ensinar Para a gente Uma coisa A gente precisa entender Uma coisa A pessoa referente A esse assunto De Kedoshah De Santidade Em 1900 Eles contam que Tinha um agricultor Que de repente Ele começou A pegar O machado dele Estava batendo Lá no Sítio dele E ele escutou Um barulho No solo Normalmente ele Cava E semeia Ara Semeia E cole E aqui de repente Ele escutou Um barulho Um pouco rochoso E ele vê Que era um material Um pouquinho mais especial E ele descobriu lá Um material precioso Embaixo do solo Então de repente Saído daquele pequeno vilarejo Para ir para a cidade grande Ele pergunta Como que eu chego Na cidade grande Para fechar negócio E vender meu material precioso Olha Rabibi Pega um trem E vai Ele vai uma semana antes Para comprar o ticket de trem Explicam para ele Você pode comprar de primeira Segunda ou terceira classe A passagem para ir de trem Daqui até a cidade grande Ele pergunta qual que é a diferença Ele fala Terceira Classe é só o lugar Se tiver lugar E se não fica de pé Durante a viagem toda Segunda você já tem uma cadeira E a primeira Que é uma cadeira aqui Deita Confortável Com serviço Mas é só para pessoas mais ricas Falou atendente Para aquele senhor Que parecia ser uma pessoa Muito simples E era de verdade Mas estava a caminho De virar uma pessoa muito rica Ele chega Olha para aquela senhora E fala Sabe o que? Eu quero uma passagem De primeira classe Tá bom Ela vê se ele tem dinheiro Ele tem Ele paga Ele compra a passagem De primeira classe Para a cidade grande Ele anota lá A data Que daqui uma semana Tal dia Tal horário Vai sair o trem Ele está todo ansioso Para viajar Para a cidade grande E de repente Ele lembra da data Anota para não perder A data Ir lá negociar Um material precioso Que ele achou Na fazendinha dele No sítio dele E ele chega No grande dia Viajar de trem Todo ansioso Meio confuso Nunca viajou de trem E ele vê um monte E ele vê um monte de gente Entrando no trem Então o que ele faz? Ele entra atrás do trem E embarca naquele trem Indo para a cidade grande E quando ele entra no trem Ele vê todo mundo correndo Para ver quem quer o primeiro lugar Ele corre também Mas sem muita experiência Ele fica meio apertadinho Ele vê que embaixo do banco Tinha um espaço vazio O que ele faz? Deita embaixo do banco Se estica lá E dorme durante aquelas horas Para chegar até a cidade grande Ele de repente Quando está dormindo Depois de alguns bons momentos Ele escuta alguém Bicando com o pé Na cabeça dele E ele acorda assustado E fala E quem é você? Ele fala Quem sou eu? Eu sou o fiscal do trem Dizendo para aquele Senhorzinho lá Do sítio Que estava indo para a cidade grande Ele fala Olha Você está dormindo embaixo do banco? Eu quero ver o seu bilhete Porque aqui não se pega carona no trem Sem pagar Aí o Aquele senhor Fazendeiro Fala para ele Eu? De graça? Não só de graça Eu paguei em primeira classe E o fiscal fala para ele Primeira classe Está dormindo na terceira classe Embaixo do banco, meu querido Deixa eu ver o teu ticket Aquele senhor Põe a mão no bolso Procura um bolso O outro Tira o ticket E está aqui Primeira classe Todo mundo Naquele vagão do trem Fez a diversão de todos Falou Habibi Ramor Bobo Você viaja de terceira classe Embaixo do banco Apesar de ter pago Primeira classe Esse indivíduo Que não sabia nada Ele entrou com a massa E acabou se perdendo Entrou na terceira classe Então perguntou para ele Por que você está embaixo do banco? Ele falou Olha Eu vi que estava todo mundo entrando Foi tudo o que todo mundo fez Eu também fiz assim Ele falou Olha Mas se você é primeira classe Você não faz o que todo mundo faz Quando se trata Do chá de santidade De cuidar do que a gente pensa Do que a gente vê Meus queridos Que é uma oportunidade gigante No século XXI A gente tem que lembrar Que nós somos Cidadãos da primeira classe E não condiz Viajar na terceira classe Com a massa Embaixo do banco A gente fala Todos os dias Antes de subir no Sefer Ou de manhã Quando acorda Nós não somos igual Todo o resto A Kadosh Baruch Hu Deu para a gente Um presente Que nós somos First class E quem é primeira classe Tem que respeitar Segunda e terceira classe Mas viver como primeira classe Ser pessoas Mais distinguidas Mais refinadas No caso de hoje Pensar o que a gente vê Ou deixa de ver Pensar o que a gente pensa Ou deixa de pensar Porque é isso que a gente fala Que deixar no bem-missotáv O que é a Kadoshá? A Kadoshá A santidade depende Não só dentro do CNIS Fora na rua Porque a maioria do tempo A gente vive fora da sinagoga Fora do Yom Kippur Eu tive a oportunidade Uma vez De pegar carona Com um senhor E uma senhora de idade Lembro até hoje Estava voltando de Atibaia Vindo para São Paulo Cinquenta minutos Eu precisava de uma carona E esses senhoras e senhoras Estavam indo Com o motorista E falavam Olha, pode vir com a gente Eu comecei a conversar Adoro aprender E essa senhora Me falou o seguinte Olha, eu falei Olha, de onde são seus pais? Me ensina Adoro aprender Ela falou Olha, meus pais Não nasceram no Brasil Eles vieram da Europa E o Dimash Kenazim E ela falou o seguinte Para mim Uma coisa que me marcou Acho que vinte anos atrás Pessoal Talvez mais Disse ela para mim o seguinte Olha Meu pai sempre me falava Uma frase Por favor Me prova Que Darwin Não estava correto O que quer dizer? O pessoal diz Que Darwin Que Darwin dizia Que o homem Veio do macaco E o pai Sempre falava para ela Olha Se comporte De uma forma Que me prova Que Darwin Não estava correto Que nós não somos descendentes Do macaco Nós somos superiores Nós somos seres humanos Nós somos Eudim E a gente tem que lembrar Quem vai voltar Era Gabai Menachem Aquele meu colega Que a gente morava Antes na Europa Junto antes de chegar Em Israel Faz décadas que eu não vejo ele A gente morava Em Bialystok Junto E de repente A gente Entrou naquele trem Indo para Auschwitz E a gente nunca mais se viu Eu não sei o que aconteceu Com ele E ele não sabe O que aconteceu comigo Ele começou a olhar E olhar E olhar E o Gabai Shlomo Falou Eu acho que ele é sim Meu amigo Mas a gente vai ter certeza No seguinte momento O Gabai Antes de chamar ele Para a terceira liá Porque ele era Israel Quando viu Menachem Não sabia se era Menachem De verdade Aquela visita E antes de Ele chamou o Coen Chamou o Levi E na hora de chamar o Israel A terceira liá A terceira pessoa Subir na Torá O Gabai começou a Suar E ficou em silêncio E não conseguia falar Ele começou a ficar pálido Falou Será que aquele Meu amigo De infância Que faz décadas Que eu não vejo ele Que eu nem sabia Se ele está vivo ou não É muito parecido com ele E o povo Ficou um pouco assustado Assim Falou O Gabai É um senhor de idade Pálido Não conseguia mais falar Será que aconteceu Alguma coisa com ele Será que está se sentindo bem Passaram-se aqueles Vinte segundos De silêncio De repente O Gabai Shlomo Kalfan Fala o seguinte Yamod Que venha Assim os asquenazim Chamam para o Sefer Torá Mispar O número Cinco Dois Zero Zero Um Quatro Oito Hamesh Stein Efes Efes Echad Arba Shmone Fica um silêncio Ninguém entende nada Porque Se chama para subir na Torá Por nome Não por número De repente Shlomo Kalfan O Gabai Olha Para aquele outro senhor O senhor Arregaça as mangas Mostra os números Tatuados na sua mão Diz Soel E sobe Em direção Ao Sefer Torá O Rebbe de Satmer Pessoal Quando estava saindo de Israel Um dos Hassidim Chegou para ele E falou para ele Rav Agora que o senhor está indo embora de Israel Para os Estados Unidos Quem vai nos dar braha Diz o Rebbe de Satmer Quando você vê Vocês meus Hassidim Verem um Yehudi Que tem a mão tatuada Ou não tem Porque em Auschwitz tinha a mão tatuada Mas em outros campos Não teve a mão tatuada Mas o que ele quis dizer É que passou por um campo de concentração E continua firme e forte Com a Torá e as mitzvot Colocando o Tufirim naquele mesmo braço Que foi tatuado Pede braha para ele Porque a braha dele vale igual a minha Sim disse o Rebbe de Satmer Pessoal Hoje Que esses heróis Vivam pelo menos 120 anos com saúde Cada vez menos nós temos sobreviventes Da segunda guerra Quem vai nos dar brahot Aqueles que são Kudoshim Hoje a gente não pode mais quase Que chamar alguém para o Sefer Torá E a mod me espar que suba tal número Porque a gente já não tem mais muitos Daqueles braços vivos aqui conosco E os que estão Que vivam pelo menos até o 120 com saúde Quem são os heróis Do nosso século hoje São aqueles Acher que deixaram o Bemidzotav Que cuidam do que olham E cuidam do que pensam Essas pessoas Essas pessoas são os Babas Os Rebes Que tem que dar braha para cada um de nós Sejam eles crianças Sejam eles adultos Sejam eles muito adultos Homens ou mulheres Isso é Kudoshim Isso é santidade Aqueles que são Kadosh Dentro do Beta Knesset Que hoje é um challenge É um desafio Mas também fora do Beta Knesset Pessoal Esses são os nossos heróis São aquelas pessoas São aquelas pessoas que A cada Propaganda que aparece na rua Não olha Para tudo que passa na frente Não olha para toda Mulher Chique Porque quanto mais chique Menos roupa tem Passa do seu lado Na sua frente Isso é um controle Que é um herói Isso é um controle Que é uma heroína também Uma pessoa Homem ou mulher Quando vê alguma coisa Clicar para sair de lá Quando olha na rua Alguma coisa Que não condiz com Torá e Mitzvot Se desfazer disso Olhar para o outro lado Falar para Hashem Eu gosto tanto de você Hashem Que eu vou virar para o outro lado Fala Verbaliza Que mérito Pessoal A nossa geração Tem esse privilégio Esse mérito É um desafio É uma armadilha Mas eu encontro isso Nisso Um privilégio Um desafio Que a gente fala Eu gosto tanto de vocês Eu quero que vocês sejam Um dos meus Kudoshim De hoje em dia E falar para Hashem mesmo Hashem Quando a pessoa vira a cara Quando a pessoa para de ler Uma coisa que não deve Um pensamento Ou uma ideia Que ela é errônea Hoje todo mundo fala O que quer na mídia O pessoal pode não ter Nem algodão doce Na cabeça E explicita As ideias dele Expõe as ideias dele Ou dela A gente não precisa ler tudo Porque não precisa saber de tudo Tem coisas que são nocivas E ficam na nossa cabeça Tudo que a gente vê Tudo que a gente lê Fica na nossa cabeça Você é Nós somos o que nós vemos Ou deixamos de ver Quando a pessoa se esforça Para não olhar Para o que não deve Verbaliza para Hashem Hashem Estou fazendo isso por você De verdade Fala para Hashem Eu estou me esforçando Para não olhar Porque eu te amo Um dos grandes rebes Mais conhecido como Shomrei Munim Ele diz que na hora Que a pessoa Vira De não olhar Para algo Que não deve Essa pessoa Nesse momento Deve fazer um pedido Para Hashem Por quê? Ele está escrito Porque Avot Aquele que faz A vontade de Hashem Hashem fará a vontade dele Hoje em dia Que mais tendo Que fazer a vontade de Hashem Quando a pessoa Se priva Se priva não Ele cresce Ele vira um gigante Através de não olhar Para o que não deve É um herói De verdade Um herói É aquele homem Que ele pode Apresentar O smartphone dele Para Kadosh Baruch Hu Em Yor Sharmim Em Kipur Depois de 120 anos Bem-vindos E falar Hashem está aqui Pode verificar Eu não tenho nada a temer Pessoal Esse é o herói Do século XXI Esse é o homem Que tem o dedo A mão tatuada hoje Fala Eu sou um herói Eu posso mostrar Meu smartphone Para Hashem E que eu sou Um smart man Uma smart woman Com o smartphone Na minha mão Esse é o homem Que nós pedimos Brakha hoje em dia É aquele homem Ou aquela mulher Que tem o computador E pode falar Hashem Por favor Entra no histórico Vê o que você quiser Eu trabalho Eu uso para pagar as contas Eu leio notícias Ou o que for Mas eu não entro Onde não deve E eu sei Que mesmo que sites Que tem de notícia Que são Com conteúdo Tudo que não condiz Com a Porque já que nós somos Que nós vemos E todo mundo Que é secador E que o chá Depende dos olhos Uma pessoa Que pode chegar Para Hashem Depois de 120 anos Bem-vindos Quando Hashem Checa o que a gente Fez na nossa vida Fala Hashem Meu smartphone Está aqui Meu computador Está aqui Pode olhar O que você quiser Porque eu não tenho Nada a temer O contrário Eu só tenho A colher frutos Da grandeza De ter o privilégio De ser um eu de A pessoa se cuidar Meus queridos Nesse ponto É ter uma oportunidade Acompanhe comigo De mostrar Que nós estamos No comando E não que nós estamos Sendo comandados Repito Uma pessoa Que ele se controla E aprende A mostrar Para a cabeça dele Para o corpo dele Eu penso O que eu quero Eu olho O que eu quero Sabe que no mundo Tem muitas pessoas Que falam Olha, você tem que olhar Não tem como Se controlar De não olhar Não tem como Se controlar De não pensar Olha A gente precisa saber Uma coisa No mundo Eu não sei Mas nós Eudim Temos o DNA Do mundo Que é a Torá Kudoshá Se a Kadosh Baruchu Falou para a gente Não olhar É porque Hashem Falou Eu te ajudo A não olhar Se você quiser Eu te ajudo A não pensar Se você quiser Pessoal Não é só Mulheres mal vestidas Ou coisas Com conotação Com cunho sexual Quando a pessoa Tem o vizinho dele Que tem um carro Mais bonito Do que o dele E ele não precisa Tocar de carro Ou ele não pode Tocar de carro Por que ficar olhando O carro do vizinho Para que olhar O carro do vizinho A pessoa olha tanto Que as vezes vai cair De tanto Ainará que ele coloca Isso também Se diz Cuidar dos meus pensamentos Porque é uma pessoa Que pensa Coisas boas Dos outros Não olha O que não pertence a ele Essa pessoa Deita no travesseiro E dorme O outro fica pensando Durante a noite A outra Olha a casa da minha vizinha O lustro do meu vizinho A roupa O peso dela O peso dele Rabibi Se você está tão incomodado Com o peso dela Ou dele Tenta fazer sua dieta E se não dá É porque Esse peso não é para mim Nem para ela Pronto, acabou Uma pessoa que se cuida Do que ele pensa Durante o dia Se cuida do que ele Ou olha durante o dia A pessoa acompanha junto comigo Essa pessoa dorme tranquila Coloca a cabeça no travesseiro E Futunam Vai dormir tranquilo É um privilégio isso Nós somos O que nós vemos Quando O olho da pessoa Retém que do chá A santidade Essa pessoa muda E eu acho que Fiquei pensando Qual que é o órgão Mais sensível Que a gente tem A gente tem cinco sentidos Dos cinco sentidos Certeza Acho que é indiscutível Que o olho É o sentido mais É o órgão mais Sensível do corpo Quando cai um cílio Dentro do olho A pessoa já fica abrindo E fechando o olho Já tem que tirar Já coloca o papelzinho lá Lava ele para tirar Por que o olho Por que o olho é tão sensível Pessoal Pergunte a um oftalmologista Que o olho Talvez um dos órgãos Ou órgão dos cinco sentidos Certeza O mais sensível Que a gente falou Qualquer coisa que você olhar Vai impactar E qualquer sujeira incomoda Na parte espiritual também E o contrário Queridos Qualquer pureza Chacoalha de alegria A nexamá de cada um de nós Cada vez que a gente olha Para uma página de Gumará Cada vez que a gente olha Para um shiur Cada vez que a gente olha Para um rumash Cada vez que a gente olha Para um sidur A gente não tem ideia O quanto isso é a vitamina Que purifica os nossos olhos A nossa nexamá Mas tem que condizer isso Com o decorrer do dia da pessoa Tem uma mishná Nesse momento final do shiur Que eu ia falar para vocês No tratado de Yukatzin Talvez não é tão famoso Essas mishnáotas Yukatzin Perg Gimel Mishná Yudbet Lá está escrito Que cada tzadik Talvez é um statement Que eu acho que é famoso Vai ter shai olamot Shai é shin yud Trezentos e dez O valor numérico Mundos Daqui cento e vinte anos Bem vividos No futuro Cada tzadik Merecedor Vai ter Trezentos e dez mundos Óbvio que isso tem Muitas explicações Que não é o momento agora Mas é um bônus É um prêmio assim Magnífico Estrondo Que a Shem reserva Para cada um de nós O gaon de Vilna Eu vi algo Espantoso Que calha com chur Assim um presente Maravilhoso Que a Shem me deu Para compartilhar com vocês Baruch Hashem Diz o gaon de Vilna No seu livro Adere Telial O seguinte Desses trezentos e dez mundos Como se conquista eles Está escrito que cada tzadik Merecedor Vai ter trezentos e dez mundos Mas qual que é O transporte Para adquirir Qual que é o meio Melhor dizendo Para adquirir Esses trezentos e dez mundos Shai Ulamot Pessoal Olhem que bomba Diz o gaon de Vilna Que dez Desses trezentos e dez mundos É via Asetov Fazendo coisas boas Ajudando os outros Estudando o Torá Cumprindo o Mitzvot Que é imprescindível Os outros Trezentos mundos Vem de onde Surmerá Se afastar do mal Cuidado com o que você Que nós olhamos Cuidado com o que nós pensamos Pessoal Dos trezentos e dez mundos Reservados Que a Shem deu para a gente O gaon de Vilna Ele pode falar isso Com gigante propriedade Para a gente Mais uma vez No seu livro Adel Eterial Que desses trezentos e dez mundos Dez Olamot Vem do Asetov De Mitzvot Do it Faça E trezentos Vem de don't do it De não faça Pessoal Que mérito que nós temos Hoje em dia A gente deve dançar de alegria Apesar que eu sei Que o challenge É desafio muito grande Mas pensemos no mérito Porque eu gosto de sempre pensar Que a Shem ama a gente Então a Shem está dando méritos Para a gente Cada vez que a pessoa Vira a cara dele Cada vez que a pessoa E fala Uau Eu sou diferente do resto do mundo Eu não sou terceira classe Pessoal Nós somos primeira classe Por que que viajar Embaixo do banco A gente precisa viajar Em cima do banco Naquela cadeira que reclina Com aquele serviço maravilhoso Cuidando do que a gente olha Às vezes falando em viajar Quando a gente entra no avião Hoje em dia tem aquela tela Na frente do banco Mesmo na classe econômica E aí a pessoa começa a clicar lá E aparece tantas coisas desagradáveis Tentem imaginar Às vezes quando eu vejo Uma pessoa que pá na cabeça Não mexendo naquela tela Eu falo Uau Esse é o meu herói É para ele que eu preciso Pedir uma braxá Ele é o herói Ela é o herói Do século XXI E é para eles Que nós precisamos pedir braxá Esses são os nossos Grandes babas Pessoal Os nossos grandes leves Mas a gente precisa saber de algo E com isso eu termino O exemplo de alguém Que cuidou do que eu olhava Na Torá Que eu acho que talvez seja o único Na Torá Que é chamado de Tzadik Nada é por acaso É Qual personagem Pensem junto comigo Qual o único personagem na Torá Que é chamado Tzadik Yosefa Tzadik Yosefa é chamado Yosef Utsadik Abusak Ana O Tzadik O top O justo O lacrême do lacrême Porque Yosef é chamado Tzadik Via O que em específico De todos os méritos Que esse grande homem teve Yosef é chamado Tzadik Pelo fato Que ele sobrepujou O teste Sexual Da esposa do Potifar Que era uma mulher maravilhosa Que maraconta para a gente Que seduzia ele dia a dia Porque se fosse uma mulher feia Desarrumada Então talvez não era um teste Mas aqui era uma mulher Muito, muito bonita Muito apresentável E cada dia ela aparecia Com outra tire Com outra roupa Com outra disposição E esse homem Pufft Jackpot Ganhou o teste Agumara Agumara No tratado de Sotá Conta para a gente De forma extensa Quanto difícil Mesmo para ele Foi ganhar o teste Agora acompanhe comigo De acordo com Tem duas opiniões Agumara Uma das opiniões Agumara Diz para a gente Que Yosef Veio No dia De Que era um dia Muito importante Era um dia Religioso Para o povo Do Egito Todo mundo Foi Fazer o culto Deles Só que a esposa Do Potifar Falou É hoje o dia Que eu vou pegar Esse homem E seduzir ele Não vai ter ninguém No palácio Todo mundo Vai para o culto E ela fingiu Estar se sentindo mal Ela sabia que Yosef Também não ia para o culto Porque ele não era Da mesma religião Que todo mundo Então Yosef Não foi no culto E ela não foi no culto Os dois No palácio Tente imaginar Um palácio Um lugar bonito Uma mulher bonita Tentando dar em cima Daquele homem maravilhoso Que Yosef Era tão bonito Ramim contou para a gente Que as mulheres Ficavam em cima do muro Para olhar ele passando Era um homem Magnífico De beleza espiritual Mas também física De acordo com uma opinião Naquele dia Yosef quando entrou no palácio Falou Eu vou fazer a Vera Com a esposa do Potifar E de repente Agumara conta para a gente Que ele deveria Ter tido Yosef Novidade Doze tribos Igual Yacov teve doze tribos A gente sabe que Yacov teve doze filhos São as doze tribos Yosef também deveria ter doze tribos Mas no fim Ele não teve Porque teve um deslize Muito pequeno Muito pequeno Por nível de Yosef Para a gente Talvez a gente não consiga entender isso Mas o nível dele gigante Foi um deslize pequeno Ele acabou não tendo doze tribos Que ele devia ter Apesar que ele não teve relações com ela Teve algum deslize muito pequeno Que Agumara lá Entra nos detalhes No tratado de Sotá Mas sobra para a gente Uma pergunta aqui Yosef Termina o Sefer Torá Termina a leitura da Torá E aí a gente lê o que? A paraxá de Yosef No começo de Bereshit E termina o Sefer Torá Yosef é chamado Em toda literatura judaica Qualquer livro Yosef a Tzadik Como assim Tzadik? Doze tribos deviam sair dele Ele teve um deslize Mais uma vez Muito pequeno Mas teve a Torá conta Para a gente poder aprender E como é que ele é chamado Yosef a Tzadik? Pessoal A resposta É essa Yosef Teve um ímpeto De fazer uma verá E ele quase fez a verá Mas nos 45 do segundo tempo Se a gente puder falar De alguma forma assim Não for desrespeitoso Ele recuou E Por isso Ele é chamado Yosef a Tzadik Porque Talvez A Kaduji Borohu Não vai perguntar Para a gente Depois de 120 anos Se a gente caiu ou não O que a Kaduji Vai perguntar para a gente É Será que a gente ficou no chão? Ou será que a gente Foi procurar ajuda E levantou Para não cair mais Porque Yosef Teve um deslize Mas ele é chamado Yosef a Tzadik Por quê? Porque no fim Yosef Subiu Estava caindo E ele até errou De acordo com a opinião De alguma forma Mas ele voltou atrás Recuou E saiu correndo da situação Ah, mas isso é vergonha Ele é chamado de Tzadik Porque alguém que estava Na boca do leão E ele recua Ele também é chamado Tzadik Kadosh Nos olhos de Hashem Que a gente possa, pessoal Olhar para os nossos olhos No espelho E perguntar para si mesmo O que eu vejo durante o meu dia Que a gente possa ter um Aintov Olhar bem para as propriedades dos outros Porque os outros têm E coisas que não pertencem a gente Não condizem com a Nechama Gloriosa de um Yehudi Deixar para o lado E lembrem que são esses homens Essas mulheres Que vão dar brajá para a gente Quando o Mashiach chegar Porque esse é o challenge Dos nossos dias Sejamos pessoas santas Semana maravilhosa a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto